O segundo dia, dedicado aos jogos juvenis escolares, trouxe duas modalidades, basquetebol e o ténis de mesa, que se dividiram por quatro colas. O basquetebol esteve na escola secundária Ciumara da Costa Primo, com os juvenis e os júniores. Na escola Fernando Namora estiveram a competir os mais novos, os infantis e os iniciados. Nesta modalidade, os dois primeiros passaram para o encontro regional do desporto escolar. Os alunos responderam a este desafio reunindo mais de 200 jovens. O torneio de ténis de mesa dividiu-se pela EB23 Pedro Dorei da Cunha e a escola secundária D. João V, contando com a participação de cerca de 120 alunos. A próxima etapa desta 28ª edição dos jogos juvenis escolares está marcada para o dia 16 de abril, no Complexo Desportivo do Monte da Galega, com o futebol organizado pela EB23 Pedro Dorei Lopes. D. João V, contando com o som. Tchau!